E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô tão de boa assim, rapaziada. Eu comecei a semana estressado. Sim, eu comecei a semana estressado com uma coisa, mano, que tá acontecendo. Cês lembram que eu comentei aqui no canal que um dia eu saí com a minha namorada e eu tive um problema na balada. Não bem na balada, né? Tipo, era um barzinho assim, as baladas não tão abrindo, era um barzinho. Mas era um lugar que tava com bastante gente. E, mano, aconteceu uma coisa muito chata, que foi um cara, tá ligado? Chegar, mano, na minha frente assim, tá ligado? Na minha namorada e puxar ela pelo braço, mano, querendo dar ideia nela. E aí, né, eu intervi, tá ligado? Tipo, foi um negócio assim bem chato. Eu consegui fazer o cara vazar com esse tamanho todo meu aqui de 1,67 de altura. Deu até medo de eu tomar um tiro, uma facada, não sei. Mas diz o ditado, né, que quem morre cedo é talarico. Então, quem tá com namorada ali, não morre cedo, não. Então, fé em Deus que pelo menos isso, eu acho que eu tô livre. Mas, o que eu quero falar nesse vídeo de hoje é sobre o que continua acontecendo. Porque eu tinha citado pra vocês aí que eu trombei esse cara outro dia e ele fez deboche de mim. Ele, inclusive, até me mandou mensagem. E, galera, é sobre esse cara que eu quero falar hoje, esse invejoso que tá indo atrás da minha namorada. Parece que ele não se contentou, tá ligado? Tipo, com esse dia, né, pra ele não foi o fim daquele assunto. E, mano, eu quero falar com vocês porque eu quero muito pedir a opinião de vocês a respeito disso. É uma coisa que eu acho que, mano, que vai acabar dando problema pra mim. Vai acabar gerando o que falar isso aí. Porque esse é um assunto muito delicado, um assunto muito chatinho de se tratar. Então, eu preparei esse vídeo pra me desabafar com vocês, né, pra me falar o que que ele tá aprontando. Porque, mano, ele continua indo atrás, ele continua dando trabalho. Esse cara, mano, tá sendo insuportável, galera. Bom, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer um motovlog aqui pra gente conversar sobre isso. E vocês vão entender o meu lado da história, tá? Quero que vocês entendam o meu lado da história, pra vocês poderem me ajudar dando essa opinião. Vamos pegar aqui a Xijotona. A Xijotona já tá aqui em casa, ó. Tomou chuva, coitada. A Xijotona tá até meio triste, né, porque pegou uma chuvinha. Olha aqui, mano, eu tenho que levar ela pra lavar, mano. Ela tá empoeirada, tá ligado? Acabou pegando uma poeira. Vai, sai desse trem, ó. Ai, ai, ai. Que ferro, hein, hein? Vamos dar um rolê com ela pra gente conversar sobre esse assunto. Um assunto delicado que eu quero muito falar aqui com vocês. Então, já deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal. E bora dar um rolê aqui pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Bora lá. É, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Esse problema aí já vem acontecendo desde aquela vez, tá ligado? Que deu o problema no barzinho, né, mano? E eu falei pra vocês que esse cara tinha mandado mensagem, né, pra Andressa, falando que eu não era um bom namorado, que ela merecia outro tipo de cara. O cara foi bem talarico, né, bem dizendo as mensagens, né, rapaziada? Do que isso não se fala pra uma mulher que tem namorado. Vocês não concordam? Isso não se fala, tá ligado? E, mano, agora, tá ligado? O cara deu de desculhambar pra não só tá mandando mensagem, como comentando nas fotos, tá ligado? Umas coisas assim, muito nada a ver. E, mano, ele, tipo, ele tava incomodando tanto, 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 tá ligado? Comentando umas coisas, tipo, tão, é, como que fala, mano? Umas coisas assim que ofende, sabe? Umas paradas que ofende. E aí a Andressa bloqueou ele e o cara agora tá fazendo perfil fake, rapaziada, pra continuar fazendo isso. Isso é muito paia, mano. Mano, eu não sei como que eu devo agir diante dessa situação, né? Tipo, eu acho que a melhor ação que eu tenho a fazer é não ter nenhuma, é pegar e ficar mais na minha, né? Tipo, mano, um cão desse aí não é ameaça, né, rapaziada? Porque se o cara tá agindo de forma baixa, né, é porque ele não é uma ameaça, né, mano? Eu sei que eu tô começando a ficar bravo, tá ligado? Tô começando a ficar bravo, por quê? Pela falta de respeito, né? Falta de respeito é uma coisa muito triste, mano. E eu acho que ninguém jamais deve faltar com respeito, né, pra amada de alguém, não é verdade, rapaziada? Eu amo ela, tá ligado? Eu gosto dela pra caralho e isso me ofende muito, mano. Isso me ofende muito, vocês não têm noção, tá ligado? E eu tava pensando, mano, como dá um basta nisso tudo, né? Como dá um basta nisso tudo? Eu não sei nem se é algum tipo de crime isso aí, né? Não deve ser, né? Infelizmente não deve ser. Até porque o cara só tá dando as pedradas dele de pedreiro, né, pra cima. Então, não tá ameaçando ninguém, não tá fazendo nada. Tipo, que é algo que coloque a saúde física ou mental, nossa, em jogo, né, mano? Agora, se ele, tipo, vir querer tirar uma pra cima de mim diretamente comigo, mano, aí eu tenho que dar um jeito nesse cara, mano, porque daí ele já vai tá folgando demais, tá ligado? E eu fico muito confuso a respeito disso, de como eu devo agir nessa situação, sabe? Fico muito confuso sobre isso, vocês não têm noção. Mano, faz muito tempo já que eu não namoro. Já namorei, né, já falei pra vocês, mas eu terminei o namoro que eu tive mais longo no final de 2015, tá ligado? Então, mano, faz tempo que eu não aprendo a lidar com esse tipo de situação, né? Eu sempre fui ciumento, tá ligado? Sempre tive um ciuminho, né? Se for pra falar o jogo da verdade aqui, eu sou mais ciumento que ela. E isso aí tá me deixando com as pulgas atrás da olheta. Vocês não têm noção, rapaziada. Sério, o comentário de vocês é muito bem-vindo, mano, porque eu tô prestes, mano, a fazer alguma coisa, tá ligado? Eu tô prestes a fazer alguma coisa, né? Alguma coisa, mano, porque, velho, tá me incomodando demais, sério, tá me incomodando demais essa perseguição aí. Então, comenta aí pra mim o que vocês fariam no meu lugar, rapaziada. O que vocês fariam no meu lugar aí numa situação dessa? Que é uma situação bem chata, né? O cara parece ser um depravado, né, mano? Pelo que ele comenta, o que ele fala, parece ser um depravado, tá ligado? E penso assim, mano, infelizmente tem que dar um jeito, senão não para, tá ligado? Senão não toma juízo nunca, né? Infelizmente a gente não pode tomar o nosso jeito partindo pela agressão, né? Porque, do jeito que muita gente me conhece, eu ainda vou acabar me prejudicando porque é perigoso o cara, sei lá, mano. Queria arrumar pra mim na justiça ainda. Esse que é o pior de tudo, né? Porque daí ele vai querer tomar umas Heineken nas minhas custas ainda. Esse que é o pior, vai querer tomar umas Heineken nas minhas custas ainda, com o dinheiro do processo. Então, nossa, eu fico pistola, mano. Fico pistola e eu fico muito confuso. Como que eu devo agir na situação? Pra que eu ficar perseguindo desse jeito? É um invejoso mesmo, né, mano? Porque o cara quis denegrir eu pra ela e ainda continua, tá ligado? Ele merecia alguma coisa. Muitos aí já mandaram mensagem, Mike, fala quem que é ele, que nós vai atrás. Mas não é bem assim, rapaziada. Não quero resolver dessa forma, sabe? Não quero resolver dessa forma porque não vai dar certo, tá ligado? Vai ser pior. No final vai ser pior, tá ligado? Então, por isso que eu tô muito na dúvida, muito perdido aí, diante dessa situação. Uma situação muito chata, uma situação aí tensa, situação difícil de resolver, difícil de pensar, tá ligado? Muito complicado, mano. É complicado mesmo, tá ligado? Eu acho que só quem já passou por isso sabe. Vocês já devem ter passado aí, né? Tem bastante gente aqui no canal que tem mais de 18 anos. Tem galera aí que é casada, namora faz tempo. E vocês já devem ter passado por esse tipo de situação, eu imagino. Mano, muito complicado, velho. Ó a antiga vizinha ali, ó. Entrou a moela ali no sinaleiro ali, ó. Passou pra lá de X6. Tem que trolar essa X6 da antiga vizinha, né, mano? Faz tempo que nós não gravamos com ela. Eu sei que, mano... Podia até chamar ela pra fazer uma cilada pra esse cara aí, né? Quem sabe, né? Fazer uma cilada pra ele. Fazer uma cilada pra ele. Ia ser uma boa, hein, rapaziada? Uma ciladinha pro talarico. Talarico, né, mano? Talarico invejoso. Talarico invejoso é cruel, mano. Cê é louco, mano. O cara não dá um ar, velho. O cara tem que dar um ar pra nossa cabeça, né, mano? Poxa. Deixa nós em paz, cachorro. Deixa nós viver, vai. Londrina é uma cidade que tem muita universitária. Tem muita mulher bonita em Londrina. O cara vem querer vir se escar na minha, né? Que tá namorando. Aí é tenso, né, mano? A mina tava solteira aí, ó. Por que não foi atrás antes? Por que não, não, né? Agora, né, sai daí, rapaz. Tinha que dar um jeito nesse cara, mano. Cês vão me ajudar. Tenho certeza que cês vão me ajudar. Cês vão comentar alguma coisa aí que pode ser útil pra gente resolver a situação. Então, nessa parte, eu vou contar com vocês. Mas lembrem aí, pensem bem que eu também tô pensando, entendeu? E, mano, se eu for fazer alguma coisa, velho, pra dar um jeito nesse cara, eu não vou pegar leve. É sério, eu não vou pegar leve, mano. Vai pegar pesadão, tá ligado? Vai pegar pesadão pra largar a mão de ser bobo, tá ligado? Pra largar a mão de ser um bobo talarico ainda, né? Bobo talarico. Além de ser bobo, ainda talarico. Invejoso, bobo e talarico. Três coisas que não é boa numa pessoa só. Três coisas que não é boa numa pessoa só. Então, quando ele menos esperar, vai dar um jeitinho. Zero, vinte e um. nele. Aí eu quero ver, mano, se ele vai ter essa banca toda, rapaziada. Bom, vou fazendo o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Já não tô com a paciência naqueles piques, mas vou encerrando. Logo, logo, eu tô de volta. Dois vídeos por dia, um meio-dia, o outro seis horas da tarde. No final de semana, no domingo, não teve vídeo, porque eu acabei tirando um dia pra mim, tá? Acabei tirando um dia pra mim e tô pensando em muita coisa legal aqui pra gravar pra vocês, tá? E em breve, eu espero explicar algumas coisas aí que andaram acontecendo pra tá faltando vídeo no canal. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.